Assim como na paróquia São Pedro Apóstolo, a maioria das paróquias da Diocese realizou celebrações nas igrejas e não nos cemitérios. E as missas foram bem concorridas com lotação máxima, levando sem conta as restrições impostas pela pandemia. E foi justamente para prevenir o contágio que as celebrações foram nas igrejas e não nos cemitérios, como tradicionalmente ocorria. Para a Frei Antônio Mazzucco, a medida visa cuidar da vida de todos. Embora a gente saiba que todos nós vamos morrer, mas nós não podemos encurtar ela, né? Nós temos um prazo de validade, né? E se nós não cuidarmos dela, nós não antecipamos, antes daquele projeto de a gente realizar nossa missão, nossa caminhada, nossa luta. Nós não estamos celebrando porque vai juntando, não tem um espaço adequado, vai se aglomerando pessoas. E você sabe que isso pode transmitir. Em vez de trazer celebração, da recordação, a gente vai deramar mais lágrimas de sofrimento, de dor, porque cada um que parte não é simplesmente uma pessoa, mas é uma pessoa que tem toda uma história, uma caminhada em família e também na sociedade. O dia de finados é um dia de oração, de recordação das pessoas que fizeram parte das nossas vidas e que já nos deixaram. Recordar é trazer na memória, presente, as pessoas que caminharam conosco, mas que elas cumpriram a sua função, por isso, fiéis defuntos, né? Na missa, a celebração dos fiéis defuntos, quer dizer, aquele que cumpriu uma função nesta terra. O dia de oração, 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 o dia de oração.